Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje eu te conto que quatro startups ligadas ao centro de empreendedorismo e incubação da UFG ficaram no top mil do prêmio Sebrae Startups promovido pelo Sebrae Nacional, além de outros destaques nacionais também que essas empresas tiveram. É a partir de agora no Mundo UFG que já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos encaracolados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha, como vocês já sabem, para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão. Além da acessibilidade em libras para o público surdo. E o intérprete de libras é o Diogo Marques, integrante do Labtave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e tem barba serrada. E eu quero te lembrar também de participar com a gente aqui por meio do nosso WhatsApp. É só você mandar a sua mensagem para esse número, que aparece aqui embaixo da sua tela, 629-9181-1406. Você pode também mandar a sua mensagem por meio do nosso Instagram, arroba TVUFG e interagir com a gente por lá. Se você estiver conectado com a gente aí por meio do YouTube, manda também sua participação aqui nos comentários, que a gente vai ler ele aqui ao vivo, tá bom? Eu já vou caminhando aqui então para o nosso outro lado do estúdio, para receber as nossas convidadas de hoje. Quem está aqui com a gente no sofá é a diretora do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, Cleonice Borges. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos castanhos claros. Ela tem cabelos curtos, olhos verdes e usa óculos. Seja muito bem-vinda, Cleonice. Muito obrigada, Cássio. É uma satisfação estar aqui novamente no estúdio e estar aí com a audiência da TVUFG. Satisfação toda nossa em recebê-la aqui também novamente. A nossa outra convidada é a Natália Barbosa, que é fundadora da Luna Green Bioativos, uma das empresas que recebeu o Prêmio Sebrae de Startups. Na verdade, ela vai explicar melhor, gente. É uma outra edital que você participou, né? Conta para a gente daqui a pouquinho, mas antes disso eu apresento ela. Ela se descreve como uma mulher clara, com olhos e cabelos castanhos e tem estatura baixa. Conta para a gente. Muito obrigada pela participação aqui. Nós somos uma... A Luna Green foi destaque nacional de empresas de impacto levantadas pelo relatório de Sebrae. Daqui a pouquinho, então, a gente aprofunda um pouco mais nesse assunto. E com a gente aqui também a Bianca Porto, fundadora da Grifa, empresa de impacto social, que também recebeu o Prêmio Sebrae Startups. E ela agora, então, vai se descrever, que a gente ainda não tinha recebido sua descrição. Descreve para a gente, por favor. Eu sou mulher branca, de estatura baixa também, de cabelos médios e encaracolados, e olhos escuros também. E também uso óculos com a professora Cleonice. Óculos lindos, inclusive, redondos, com a estrutura dourada. Seja bem-vinda. Obrigada, Cássio. Um prazer estar aqui. Igualmente. Pessoal, então é isso. Destaque nacional, a gente sempre gosta de mostrar, porque, assim, a gente sabe o trabalho que tudo isso dá, né, professora Cleonice? Conta para a gente sobre o trabalho de vocês, sobre esse trabalho das empresas que são ligadas à UFG. Então, Cássio, o Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal, ele tem esse propósito. Levar conhecimento qualificado aos empreendedores, esses empreendedores que são selecionados sempre na modalidade de um projeto, passa por uma banca, para o ingresso inicial, e eles recebem uma trilha de capacitação e de mentorias para poder conseguir estruturar esses modelos de negócio. E além dessa qualificação empresarial de marketing, gestão econômico-financeira, nós nos aproximamos dentro do ecossistema de empreendedorismo e de editais. Então, essa participação que elas tiveram nesses editais aí do SEBRAE Nacional, é uma das possibilidades que o Centro de Empreendedorismo faz durante a trilha de incubação. Então, essa trilha, ela começa com a pré-incubação, quando se tem uma ideia, mas que ainda está realmente no âmbito da ideia. Então, esse período da pré-incubação, ele tem uma jornada de até 12 meses, em que vamos tirar essa ideia da cabeça do empreendedor e dar uma formalização de negócio. Passada essa etapa, por algumas avaliações e consegue já ter um CNPJ, um produto mínimo viável ou um serviço, nós vamos para a fase da incubação, que dura até 3 anos. Nessa etapa, além dessa capacitação, aí sim, cada modelo de negócio pode receber mentorias específicas com consultores, pessoas que estão no mercado. O SEBRAE é um grande parceiro do Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade, nesse processo de formação de mentorias e de capacitações. Mas o que se destaca aqui, particularmente com a Luna Gruen e com a Grifa, é que além de serem startups inovadoras, que primam por uma rentabilidade, uma viabilidade econômica, eles têm um propósito que é impacto. Então, resolver. Então, dentro do Centro de Empreendedorismo e Incubação, além dessas startups que primam aí por serem negócios inovadores, com viés realmente de capitalização, nós também incubamos modelos de negócios de impacto, que vem com esse propósito de fazer uma transformação na sociedade. Seja pelo âmbito da escolarização, da saúde, da capacitação, de levar recursos financeiros para outros negócios de impacto, como é o caso da Grifa, mas também com viés ambiental e social. Então, esse é o diferencial. Mas também nós damos sedimentação em empresas que já estão no mercado e que vêm participar da nossa trilha de capacitação com inovações tecnológicas. Então, é um pouco dos serviços que o Centro de Empreendedorismo oferece e é aberto a todo e qualquer empreendedor. Não só a comunidade? Não, não é só a comunidade acadêmica, de jeito nenhum. Nós primamos por levar esse serviço a toda a sociedade. Então, sintam-se aí convidados e estimulados a conhecerem as atividades do Centro de Empreendedorismo e Incubação. Olha só que oportunidade, né? Ter realmente alguém que possa te dar esse pontapé inicial, porque quando começa como empresa, é muito difícil, né, Bianca? É difícil e a nossa história, particularmente, sempre esteve muito ligada ao Centro de Empreendedorismo e Incubação. Quando eu comecei a pensar em empreender, eu era aluna da universidade. Então, eu participei de alguns programas que o SEI oferece para a comunidade acadêmica e para fora também, como o FG Empreende, que é um curso de empreendedorismo, Olimpíada de Empreendedorismo Universitária, que hoje é aberta para todo o Brasil. Na época que eu participei, ainda era só para o FG, então hoje ela já é mais ampla também. E tem esses desafios de começar a empreender, mas quando você tem alguém apoiando, fica mais fácil. Então, desde o comecinho, a sementinha empreendedora foi plantada na universidade e depois a gente passou por toda a trilha que a professora Calunice falou. Pela pré-incubação, pela incubação. E é legal que a gente consegue ir amadurecendo o nosso negócio, eu diria que em um lugar mais seguro. Então, a gente está em um ambiente em que é permitido errar e que se a gente erra, tem alguém ali para falar, Olha, esse ponto aqui você podia fazer de outro jeito, você podia tentar fazer outra coisa. Então, isso traz uma segurança para a gente também ao longo do processo. Você é de que curso? Eu fui do Direito. Do Direito? Olha só, gente, toda a área é possível ter, se tem aquela veia empreendedora, é possível de empreender, né? Para você, como que foi esse processo? A Luna Green foi fundada em 2018 e nós entramos na incubação em 2019. Então, foi no início da empresa, a gente conseguiu acompanhar todo o trabalho lá com o SEI. E com certeza é enriquecedor o trabalho deles, assim, de apoio. A gente tem apoio a editais também, que a gente conseguiu via SEI, que são subvenções econômicas para apoiar nas inovações. E essa questão, até hoje, a gente tem um trabalho em andamento, assim, de parceria com apoio para análises e parcerias dentro da própria UFG, para que a gente consiga continuar com os processos de inovação, né? E gerar impacto, né? Porque hoje em dia os negócios não só tem que preocupar em faturamento, em gerar capital, mas gerar oportunidades para toda a sociedade de crescimento e melhorias do meio ambiente, por exemplo, porque a gente tem todo esse apoio dentro do SEI. Para vocês, assim, essa oportunidade, ela surgiu para você, na verdade, o que a Bianca já disse. Para você também foi enquanto você estava na faculdade? O meu aluno Agri surgiu do projeto de mestrado que eu fazia na Universidade Federal, né? E aí, com certeza, nasceu da universidade também. Então, eu falo que eu sou fruto aqui, né, da UFG, com certeza. Que bacana. A empresa de vocês vende em serviço? Produto. Produto. Minha é serviço. A sua é produto e a sua é serviço. Conta um pouquinho para a gente. Na Agri, nós somos uma plataforma de captação de recursos para o terceiro setor. Então, a gente fornece para as organizações, terceiro setor, para quem não está tão familiarizado, são as ONGs, então essas organizações sem fins lucrativos. A gente fornece para elas a tecnologia, para elas conseguirem ir atrás de doações, mas a estratégia também. Então, a gente monta junto com cada organização um plano de captação de recursos, com pessoas, com empresas, e auxilia ali nesses espaços, para elas conseguirem chegar na sustentabilidade financeira. Então, ter dinheiro ali para pagar todas as contas e para gerar o máximo de impacto possível. Ou seja, agora é você quem está dando pontapé inicial para muitos. Exatamente. É um pouquinho do que o trabalho que o Sei faz, só que voltado realmente para essas organizações. Muito bem falado. Essa oportunidade de multiplicação daquilo que a gente aprende ao longo da vida, daquilo que a gente vai incorporando na nossa vivência, é muito bacana quando você pode empreender em cima disso, né? Porque é conhecimento sendo gerado para outras pessoas. No seu caso, são produtos. Conta para a gente. Sim, mas tem um pouco disso também. Eu falo que o meu papel de farmacêutica, eu sou muito realizada por conta disso, que a gente gerou um produto inovador, que é aproveitamento de rejeito industrial. Olha só. Como beneficiamento em substituição do plástico. Então, a gente reduz o impacto ambiental de um produto e gera uma inovação sustentável para a indústria cosmética. Então, a gente trabalha com bioativos para a indústria cosmética. Então, a gente pega rejeito industrial que não é aproveitado, é descartado e transforma em ativos para a área. E outros trabalhos com comunidades e cooperativas que elas têm um produto, não sabem o valor que tem naquele produto e a gente consegue desenvolver um novo produto, um bioativo que consiga agregar valor ao trabalho dessas comunidades. Então, é o conhecimento técnico que a gente teve durante toda a formação, gerando novas oportunidades de renda, preservação ambiental e outros impactos. São preocupações tão necessárias para esse momento que a gente vive, a estrutura mesmo natural que a gente tem, tão alterada, calor intenso, chuvas bem mais escassas do que a gente tinha no passado, o tempo seco que a gente deu a notícia, inclusive na sexta-feira, de que nós estamos enfrentando um período de tempo seco o maior dos últimos 700 anos. Então, são preocupações muito necessárias para o dia de hoje, né, professora? E que essas empresas vêm trazendo esse propósito. Exatamente. Aqui nós temos duas empresas que se destacaram, né, dentro de chamadas e de levantamentos que o Sebrae Nacional fez. Mas dentro do escopo de empresas incubadas lá dentro do Centro de Empreendedorismo, nós conseguimos ter, assim, a materialidade representada de tudo isso que você falou. Então, quando a gente trata de negócios de impacto, nós temos empresas que já estão graduadas, que é o terceiro ciclo, então tem a pré-incubação, a incubação e a graduação, que essas duas empresas já são graduadas, mas mantém a parceria com o Centro de Empreendedorismo, em que nós buscamos levar mais serviços para elas, para poder, de fato, torná-las perenes. Mas nós temos plataformas que buscam que o negócio é conectar grandes geradores de resíduos à aqueles grandes absorvedores, no caso, igual a Luna Green, que conseguem dar uma destinação eficiente para esse resíduo. Seja de resíduos da construção civil, da parte de movelaria, que também gera bastante, da indústria alimentícia. Então, todos esses resíduos, usando o conhecimento científico e tecnológico, é possível ter uma destinação eficiente. E aí, nós temos uma empresa que faz a conexão entre essas duas pontas. Então, já buscando minimizar esses problemas ambientais. A Amelius, que também é Amelius Qualidade, que é uma das empresas que também estão entre as top mil desse levantamento das startups do Sebrae, trabalha com otimização de recursos, porque é um aplicativo para a construção civil que faz toda a gestão de insumos utilizados. E isso evita o desperdício. Desperdício de material, da própria construção de resíduos, mas também de recurso financeiro. Porque se eu tenho todo um planilhamento desses custos, então, uma forma eficiente de não fazer gastos excessivos. E é um aplicativo que também teve esse reconhecimento. Então, entra na área da construção civil. Nós temos startups que... Uma startup que faz a conexão, todo um cuidado com as pessoas que têm um plano de saúde e que têm alguns problemas, como diabetes, como algumas neurotipias, que precisam de um cuidado contínuo, problemas cardíacos, mas que normalmente não aderem bem ao tratamento. Então, isso vai gerar custo, desperdício de material, retrabalho, ônus para o paciente, para as suas famílias, e também para os planos de saúde, para os médicos. Então, esse aplicativo, ele faz essa conexão entre planos de saúde, equipe médica e o cuidado, o monitoramento do paciente, para que ele tenha uma aderência eficiente ao tratamento, ao uso dos medicamentos, à realização dos exames de forma contínua. Então, isso aí é sustentabilidade envolvida, é sustentabilidade ambiental. Você está deixando de levar mais resíduos de medicamentos que podem vencer, profissionais que poderiam atender o número maior de pacientes e muitas vezes fica atendendo, fazendo um trabalho reativo em relação ao preventivo. Então, são exemplos de tecnologias, de inovações, de serviços, que têm essa premissa da sustentabilidade, que é o ambiental, mas é o econômico, porque buscam a viabilidade para dar conta desses modelos de negócio, geram postos de trabalho, fazem arrecadação de impostos, mas também tem o ambiental, porque prima por isso, e o cuidado aí com as pessoas. Então, a própria seleção dos modelos de negócio, eles já primam, os modelos de negócio, eles têm que estar conectados com ao menos um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS. Então, o Centro de Empreendedorismo, ele já parte dessa premissa. Seja negócio de impacto, seja negócio inovador, tem que ter essa conexão. Então, é preciso, como a Natália disse, pensar para além do mero retorno econômico. Aí, quando eu falo mero retorno econômico, não é depreciando o retorno, porque sem uma viabilidade econômica, não se sustentam. Então, isso é fato. Mas que o empreendedor, ele tem que estar à frente do seu tempo nesse sentido. Qual que é o impacto que o meu negócio, mesmo sendo um negócio inovador, que prima pelo capital, ele consegue trazer de diferente aí para a sociedade. Então, essa é uma preocupação que nós temos. E todos os modelos de negócios que se insiram dentro dessa premissa, serão muito bem-vindos para poder estar conosco aqui dentro do Centro de Empreendedorismo. Quero parabenizar, então, aqui, todo o trabalho desenvolvido pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação, representado pela professora Cleonice aqui, e também as empresas que estão ligadas ao SEI, aqui representadas pela Bianca e pela Natália, que são fundadoras da Luna Green e também da Grifa. Parabéns para vocês, parabéns por essa participação, por esse reconhecimento nacional, e até uma próxima. Qualquer novidade que tiver, traga aqui para a gente. Obrigada. Muitíssimo, obrigada. Até uma próxima. Agora vamos, então, pessoal, para o nosso intervalo. É rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para vocês. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG, e agora eu quero lembrar vocês de seguir a gente por meio do nosso Instagram. Por lá vocês podem interagir sempre, e eu quero até mostrar aqui na tela para vocês o nosso telefone espelhado para ensiná-los, para quem ainda não sabe como seguir e quais são as funcionalidades também que vocês terão a partir desse momento que vocês estiverem junto com a gente no Instagram. Ó, aqui na barra de procura, na verdade é uma lupazinha que tem embaixo aí do seu celular, você vai digitar TVUFG, já vai aparecer aqui o perfil, vocês vão ver todos os nossos destaques, você na TV, que é quando vocês participam aqui do programa e marcam a TVUFG. Então, nesse ícone verdinho, ó, vou clicar para vocês verem, aparece sempre a participação. São pessoas que foram entrevistadas para a gente, marcaram a gente então aí no nosso Instagram, e a gente vai repostando e fica então nesse destaque. Aqui são os bastidores que vocês podem ver tudo o que passa aqui por trás das câmeras, né, como o programa é feito, como as entrevistas são preparadas. Pode voltar aqui na tela que eu vou mostrar para vocês, fechando esse ícone tem o Assista, que faz parte aí de como vocês vão realmente acessar. Olha só, os canais que a gente está ligado, né, o 15.1 na TV aberta, o 21 na net, e também pela HDTV é o canal 15. Agora, se você não está conectado por meio da televisão, é só você acessar o nosso YouTube, e lá vocês também podem acompanhar tudo, tá bom? Agora, então, eu mudo de assunto porque eu vou convidar já, na verdade, vamos antes de convidar a Ana para vir trazer a nossa agenda, eu quero contar para vocês que o professor Hélio Simplício, do curso de Educação do Campo da UFG, recebeu o prêmio de melhor filme na amostra Becos da Minha Terra, no FICA 2024. Confira aí. Olá a todos e a todas, me chamo Hélio Simplício, sou diretor do filme Videri, que está na língua Inã, Carajá, que significa conhecimento. O filme se trata de um documentário onde eu acompanho a trajetória de uma estudante indígena, Loiuá, Carajá, durante a sua graduação no curso de Licenciatura em Educação do Campo, aqui no Campos Goiás, da Universidade Federal de Goiás. E trata essa trajetória de dificuldades em se manter na cidade, a dificuldade de procurar conhecimento, de sair de suas aldeias. Então, a história da Loiuá, que é retratada no filme, é a história de muitos estudantes indígenas, as suas dificuldades em sair de suas aldeias e buscar conhecimento fora, a saudade que sente de suas aldeias. Então, o filme lhe levou cinco anos para ser feito, e é onde eu acompanho essa trajetória toda da Loiuá. E termina, o filme termina com a defesa do TCC dela na comunidade dela, lá em Aruanã. Eu tenho feito isso com os meus estudantes indígenas, que são meus orientados, de fazer suas defesas em suas comunidades, para a comunidade ver o que é que eles estão fazendo. Então, é sobre isso. Estou muito feliz com o prêmio, é esse o prêmio aqui, de melhor filme, na Mostra Becos da Minha Terra. Então, esse é o troféu. E estou muito feliz e ansioso para fazer mais produções. Já estou com alguns trabalhos em andamento também. Então, muito obrigado. Parabéns pela premiação e que venham muitos outros. Como o professor mesmo disse, já tem outros projetos que estão sendo encaminhados, né, que vem a premiação com eles também. Agora sim, nós vamos para a nossa agenda de eventos e serviços. Quem traz a agenda hoje da Universidade para a gente, a Ana Júlia, que já está aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia para você que nos assiste agora. Eu sou a Ana Júlia, uma mulher jovem de pele clara, com cabelos ruivos longos, tenho olhos castanho escuros e uso óculos. Bom, Cássio, a dica de hoje tem tudo a ver com o que a Universidade produz. Que bacana. Ciência. Você já se perguntou sobre a relação de física com futebol? Olha só. Eu tenho certeza também que você já parou para pensar sobre a prevenção de alguma doença. Pois é. Para o Mundo UFG de hoje, eu trouxe dois eventos relacionados com isso. O primeiro traz informações sobre o julho amarelo, meios de combate às hepatites virais. E o segundo fala do esporte mais popular entre os brasileiros, o futebol. A partir de hoje, até quinta, a Faculdade de Enfermagem vai promover serviços de testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Também vai ocorrer vacinação no IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. O serviço vai dar uma até às cinco horas da tarde. A programação faz parte da campanha de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Para participar, basta comparecer nos dias e horários divulgados e levar um documento de identidade. Então fica aí a dica, porque a gente sabe que é sempre importante cuidar da nossa saúde, não é mesmo, Cássio? É, e a gente nunca sabe, né, na verdade, quando que pode aparecer alguma doença, né? A gente sempre tem que estar prevenindo e está aí a oportunidade de vocês, então, acompanharem como que está a sua saúde. É importante. Agora, deixa eu te perguntar, você gosta de futebol? Eu não sou muito ligado ao futebol, não, mas a gente sabe que é paixão nacional, né? É, eu também não, mas eu te perguntei porque o próximo evento fala exatamente sobre isso. Amanhã, o Amfiteatro 2 do Instituto de Física vai receber o Café com Ciência, a Física do Futebol. O evento está marcado para meio-dia e meia e conta com a participação do professor da UFG, Salviano de Araújo Leão. A ideia é analisar como a física está presente no futebol e examinar aspectos que influenciam a dinâmica do jogo. Para quem ficou interessado e não vai conseguir presencialmente, também vai rolar a transmissão pelo Instagram, arroba if, underline UFG. Curioso, não é, Cassi? Curioso. Realmente, mais uma oportunidade, então, aí para vocês. É só vocês procurarem lá nesse endereço que a Ana deixou para vocês. E muito obrigado. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu te espero para mais dicas ao longo da semana. Pode deixar. Boa semana, viu? Para você também. Pessoal, eu vou indo nessa, mas te espero amanhã às 11h30 da manhã. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente, viu? Beijos e até mais. Tchau. 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 Tchau.